E eu fui descobrir outras coisas da Benifácio. Quando eu me deparo, então, lá em Nova York, com o monumento dele lá no Bryan Park, aquilo me causou estranheza. Como é que esse cara está aqui? Ele é de lado, ele é um cientista lá do Brasil. Isso realmente me motivou a chegar no Brasil, começar a estudar José Benifácio e ver que ele é um humanista, o maior cientista de sua época, e o articulador e o defensor da independência, enfim. Então, veja, criamos um movimento para a memória de José Benifácio, não no sentido ufanista. Oba, José Benifácio, salve! Não, não é por aí. O nosso objetivo era de trazer as grandes ideias de José Benifácio para os dias de hoje. O nosso objetivo era de trazer as grandes ideias de José Benifácio para os dias de hoje. José Benifácio foi muito importante para a natureza, e quando morreu em 6 de abril de 1838, deixou uma história. Vai ser um desafio muito interessante, é poder chegar perto dessa personalidade que nos marca nesses 200 anos de comemoração da independência do nosso Brasil. Ele se viu contrariado, se viu numa situação desconfortável, quando Santos chegou e se deparou que a sua família tinha cerca de 200 escravos ou mais, e a primeira atitude dele ao conversar com seus familiares, com seus irmãos, foi libertar 200 escravos. E aí Santos, a cidade de Santos, recebeu a alcunha de terra da liberdade. E nós trabalhamos, né, uma pesquisa em relação ao José Benifácio ambientalista. E junto com as crianças nós descobrimos esse lado dele preocupado já naquela época, 1790, 1800 e pouco, com a questão da caça às baleias, com a questão do desmatamento. Ele já tinha também uma preocupação, uma visão diferenciada em relação à escravidão. Então não dá para dissociar o patrono da independência, José Benifácio, da sua época para os momentos atuais. Então ele é 259 anos do mesmo tom, né, podemos dizer assim, da mesma cor. Me parece que é uma pessoa que nasceu para todas as épocas, né. Várias frases ditas hoje e tem o efeito da época atual. Destruir matas virgens como até agora se tem praticado no Brasil é crime horrendo e grande insulto feito à mesma natureza. Que defesa produziremos no tribunal da razão quando os nossos netos nos acusarem de fatos tão culposos? E José Benifácio capta isto da Revolução Francesa? Primeiro, que a escola deveria ser pública e para todos. Ou seja, para todos, envolvendo inclusive os escravos, tanto os escravos mesmo como os escravos livres, como também as mulheres negras ou brancas e as crianças negras ou brancas. Terra para todos, enfim, é a defesa dos direitos humanos. Ele foi deputado constituinte, né, ele apresentou na Câmara dos Deputados, na Assembleia Constituinte, a representação contra a escravidão. É que o D. Pedro não estava nem um pouco satisfeito com os rumos que a Constituição estava tomando, né, que tiraria muito poder do D. Pedro. Então ele queria ter mais poder. Então é quando ele, então, ele fecha a Assembleia, né, prende alguns deputados, inclusive o José Benifácio, os irmãos dele. Eles são exilados na Europa, né, vão para a França. As cortes ordenaram minha prisão por minha obediência à Vossa Alteza. E no seu ódio imenso de perseguição, atingiram também aquele que se preza em o servir com a lealdade e a dedicação do mais fiel amigo e súdito. Da liberdade foi patriarca, na procura do novo, o estudo. Bonifácio, de Santos, deu tudo. Onde passou, deixou sua marca. Descobriu novos minerais, buscou novos mundos, novos feitos. Todos com liberdade e direitos. Pessoas, animais, vegetais. Sofreu pela distância, exilado. Preço por sua resiliência. Constituinte de um novo Estado, ele advogou pela ciência. Conselheiro, nos deixa um recado. Estudar nos leva à independência. Senhor, o dado está lançado. E de Portugal não temos a esperar, senão escravidão e horrores. Venha a Vossa Alteza Real o quanto antes e decida-se. Ele vai trazer o almirante Cochrane, que tinha feito a independência do Chile em relação à Espanha, que é um mercenário, que era dissidente da esquadra inglesa, realmente uma pessoa terrível, que saqueou todo o Nordeste, mas que começou, então, a destituir a marinha portuguesa nos fortes e colocar contingente brasileiro. A marinha formada pelo almirante Cochrane é que conseguiu aquietar, dar sossego para que a independência do Brasil fosse efetivamente efetuada. E aí sim, nós temos a independência configurada. Então, aí a gente tem o consolidador da independência e o fundador da Marinha de Guerra do Brasil. Mais um título para José Bonifácio. A Marinha de Guerra do Brasil A educação promove o homem e é a garantia inalienável de seu futuro. Por isso que é uma figura apaixonante que tem que servir como modelo aos nossos jovens, para terem orgulho de terem nascido aqui. Porque nós temos diante de nós uma figura, como José Bonifácio, que na sua época é muito superior a qualquer outro libertador. Para que eles possam transformar o Brasil num país melhor, para que nós tenhamos conhecimento e nós possamos dizer qual o Brasil que queremos, porque a gente não vai projetar o Brasil que nós pretendemos sem ter o conhecimento da nossa história. Quem se prepara para tudo o que pode suceder, nada o espanta. Quem se prepara para tudo o que pode suceder, nada o espanta. Quem se prepara para tudo o que pode suceder, nada o espanta. Quem se prepara para tudo o que pode suceder, nada o espanta.